Lei Lucas. A escola do seu filho está adequada quanto à aplicação da Lei Lucas. Você sabe o que é? A Lei Lucas, que batiza a Lei 13.722, sancionada em 4 de outubro de 2018, determina que professores e funcionários de escolas de educação infantil e básica, públicas ou privadas e também de qualquer tipo de estabelecimento de recriação infantil, tenham capacitação em primeiros socorros. A necessidade dessa lei ficou evidenciada depois de um acidente que ocorreu com Lucas Begali, uma criança de 10 anos de idade, que perdeu a vida em um simples passeio escolar. Motivo? Asfixia mecânica que ocorreu em questão de minutos. Ou seja, ele se engasgou com um pedaço de salsicha do cachorro quente que serviram no lanche. Mas não recebeu os primeiros socorros de forma rápida e adequada. Essa fatalidade poderia ter sido evitada se houvesse preparo sobre primeiros socorros pelas pessoas responsáveis pelo evento. O que você, que tem filhos, precisa saber sobre essa lei? A Lei Lucas é voltada para profissionais e funcionários de espaços de infância e escolas. A lei exige que o curso deverá ser ofertado anualmente e destinar-se-á a capacitação e ou a reciclagem de parte dos professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino e recreação sem prejuízo de suas atividades ordinárias. Não obstante, treinada para oferecer o primeiro atendimento. E sim, essa lei inclui bebês infantis. Pergunte na escola do seu filho qual o procedimento adotado em casos de acidentes. A capacitação se constitui em uma base conceitual mínima que pode efetivamente fazer a diferença em situações que demandem ações imediatas visando a preservação da vida ou o cuidado preliminar de ferimentos, traumas e hemorragias, por exemplo. Você sabe quem pode ministrar? Os cursos poderão serão ministrados por entidades municipais ou estaduais especializadas em práticas de auxílio imediato e emergencial à população no caso dos estabelecimentos públicos e por profissionais habilitados no caso dos estabelecimentos privados e tem por objetivo capacitar os professores e funcionários para identificar e agir preventivamente em situações de emergência e urgência médicas, até que o suporte médico especializado, local ou remoto se torne possível. Você sabia que a Febra Bom oferece esta capacitação? Entre em contato WhatsApp 5121602022. Siga nossa página no Instagram, arroba Febra Bom Oficial.